O Ceguinho tá mais bastante, o Diabo e o 3 já começou e vamo que vamo né, Vamos ver o que vai ser aqui rapaziada. Vamos montar pro seu fogão, vai ter que ter o engenho né. Agora tem o do do do. Ya, 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 ya. Glória a groove! Olha que coisa mais linda, groove por cima da rima. E vou tornando as esquinas, dando a volta por cima. Glória a que coisa mais linda, tô no sul. A ave como si, cara, da bicha, vinga, cacau, chau, chau Pode pra que eu voltei, pode pra que eu me especializei Sei que eles acham que é fácil, então faço Quero que eu inquilite, usei, sei, sei Com o 100, 0, 100, per gang, eu embora Não tô bolada numa Lamborghini, nem roça, te pedindo, mas me quer Minha vida é tema do seu podcast Eu me sinto cheio da maldade no olhar dos breks Faturando e monitorando seus pés Vai lá, passe lá no incidente, mas eu ganho o pés Ganho, 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 ganho Por favor, VU, dano na már anfato Face, 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 Face Féu se tarde é anual do seu んだio, Sicher o outdoor O que é isso? O chénado braco, macho que invocado E mim e a Clan Para o chono da cair E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL